A previsão para quarta-feira em Paraguaçu Paulista é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Segundo a agência Climatempo, a temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 38 graus. A umidade do ar oscila entre 13 e 51%. Em Maracaí, o dia também será ensolarado pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A temperatura varia entre a mínima de 17 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar fica entre 12 e 59%. Em Assis, a previsão também é de sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o céu fica limpo. A temperatura varia entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila entre 15 e 72%. A umidade do aravier com o cotar em 30 e 54%. A umidade do aradia com o cotar em 31 e 50%. A umidade do arroz.